Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 especulações sobre o meu paradeiro. Olha, fiquei chateado que você não apareceu esses dois dias, fiquei sem saber o porquê. Disseram que você fez uma cirurgia. As pessoas inventam! Elas inventam cada coisa! São loucas. Olha, ainda bem que você não foi pro hospital, como disseram, né? Eu tava viajando, numa boa... Ai, eu só não consigo virar. Olha, o mais importante é que você não fez nenhuma cirurgia no rosto, né? Eles inventam! Ah, não encosta! Não encosta, eu tenho toque. As pessoas fofocam muito. Então quer dizer que aquele trabalho humanitário que você foi fazer na África deu certo? Deu super certo! Gente, a África, que lugar! Mas humanos, seres humanos maravilhosos, como precisam da gente, precisam do nosso amor. É da África esse chapéu. É, você não conhece, né? É isso, galera. Voltei, voltei. Vamos aproveitar que eu voltei? Peraí, tá meio esquisito esse teu nariz. Você não fez nada mesmo. Tá escorrendo? Não, olha só. Tá escorrendo? Peraí, um segundo. Tá escorrendo? Ah, meu Deus. Ai, não. Caiu. Era um presente pra você. Ha, ha, que lixirosa. Aliança com o Maluf é rejeitada por 65% dos petistas. Novo relatório da ONU diz que 5% da população usa trocas. STF deve mudar um 50% do novo Código Penal. E nas aspas do dia... Gilberto Barros vai pra Disney e ocupa 150% do parque. E no furo do dia, as Spice Girls se reúnem pra lançar um novo musical, fazendo alegria das 100% das bichas, minha filha. Agora no Furo MTV. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta... Olha... Que saudades. É, todos moram. Que saudades. Saudades da lycra, da cola quente, desse cheirinho de guardado que é, tá com a minha bronquite. É, na sua ausência, tiveram dois aqui que fizeram esse programa afundar mais rápido que o titanito. Mas... Beijo pro Paulinho, pra Gaia. Mentira, mentira. Foi muito bom, galera. Obrigado, minha irmã. Obrigada, amigos. Alguém deixou um pingo de um negócio na minha cadeira, que eu não sei se é caramelo, mas... Foi o Serra. Desculpa aí. Valeu, obrigada. Boa noite. Bem-vindas de volta. Já tô indo embora. Olha, eleições. Uma pesquisa do Datafolha constatou que os 62% dos eleitores de São Paulo reprovam a aliança do PT com o Paulo Maluf. Eu vou te falar, esse Maluf só queima o filme. Ninguém quer saber desse cara. E numa notícia não relacionada, Saturday Night Live Brasil acaba de confirmar seu próximo convidado. Oh, yes. Que beleza. Os números indicam que a foto de Maluf com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Haddad, e o ex-presidente Lula, pode prejudicar o PT nas eleições. E já prejudicou, minha filha. A ex-vice Luísa Arundina, por exemplo, já abandonou a chapa. Ela tirou o seu disfarce de mulher e voltou a ser Robin Williams. É ela. Olha, a alta rejeição do Maluf pode ser determinante no resultado da eleição esse ano. Isso é uma coisa que tava na cara, né, mesmo? Tava na fuça da gente. Se o Maluf fosse bom, não começava com mal. Se chamava Bom Luf. Hã? Tô certo? Bom Luf, certo? Não era mal, Maluf. Hã? Bom Luf? Nossa, que tristeza. Diz que o Maluf rouba, mas faz. Aí esse Bom Luf não ia roubar, nem fazer. Qual a graça desse trouxa, né? Qual dos dois você ia votar? Enfim, ainda segundo a pesquisa, 70% dos entrevistados não sabiam do apoio de Maluf ao PT. E é pra esses que eu pergunto. Tavam fazendo o que na semana passada, hein, Ben? Tava vendo a fazenda. Tavam na fila, por acaso, do show do André e eu? De quem? Não sei do que eu tô falando. A maior concentração de tias-avós do planeta Terra, é lá, nesse show desse André Real. E falando nisso, mandamos Luiz Thunderbird pra tentar uma palavrinha com o próprio Maluf sobre essa polêmica. Você está aí, Thunder? Sim, sim. Olá, Bento. Como vai? Olá, Dani. Oi, Thunder. Você tá tudo bem por aí? Eu tô aqui, mas o Maluf não está, viu? Desculpe. Ei, Thunder. Sim. Tudo bem, mas vem cá. A gente te mandou aí pra falar. Sim, sim, sim. Pra tentar uma entrevista com ele, eu sei. Mas é que eu não quero correr o risco de queimar mesmo filme, né? Sendo fotografado ao lado dele, né? Sabe como é que é, né? Desde que comecei a participar do Furo, a minha popularidade vem subindo. Então eu tenho que cuidar da minha imagem. Será que você me entende? Então pra que você acha que a gente mandou pra ir? Não, não. Pra divulgar ou provavelmente vir, lógico. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, sempre uma batalha musical alucinante, disputada por duas colas fantásticas. Toda segunda-feira, oito horas da noite, hein? Que barato, hein? Peraí, peraí, peraí. É só pra isso que você veio? Claro que não, Dani. Claro que não. Eu vim mesmo é pra mostrar minhas habilidades em pompoarismo peniano. Você primeiro pega umas bolinhas. Atender, ó. Mais bolinhas. Por favor, produção. Bolinhas. Obrigado. Mais uma bolinha. Ok. Você pega as bolinhas. Uma é transparente. Sim, mas você coloca no pênis. E dispara. Chega! Não. Em nova pesquisa o Datafolha, o candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Russomano oscilou três pontos pra cima e agora aparece com 24% dos votos. Logo atrás do candidato José Serra, com 31%. Parabéns, Celso. Melhor atrás do que ficar na frente do Serra, que assusta, né mesmo? Ainda em São Paulo, o Netinho de Paula desistiu da sua candidatura pelo PCdoB pra apoiar a candidatura de Fernando Haddad, do PT. Vamos ver como é que ficou o Haddad depois do apoio do Netinho. Sim. Aspazia Camargo, a candidata do PV à prefeitura do Rio de Janeiro, deve ser a única mulher a concorrer à prefeitura carioca. Diz que o garoto propaganda vai ser de Dimocó ou da Portrona. Pecete, chega de guerra. Vamos fazer as pazes com essa cidade maravilhosa, Pecete. Vamos fazer as pazes. As pazes. O pré-candidato do PMDB à prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, afirmou que com o apoio de Maluf e Haddad, ele sim é um novo em São Paulo. Mentira! A nova sou eu! Declarou Marta Suplice. Brasil. O projeto de reforma no Código Penal, elaborado por uma comissão de pessoas vestidas de vampiros travestis, começou a tramitar hoje no Senado. O relatório, que tem mais de 500 páginas, poderá ser aprovado, vetado ou simplesmente ignorado, porque ninguém tem paciência de ler 500 páginas sem figura, né? Nem duas páginas eu tenho, rapaz. Se não sai da boca do Homem-Aranha, eu não vou aprender. Olha, projeto propõe diversas mudanças no atual Código Penal, que segundo alguns especialistas é meio antiquado e é muito conivente com o crime. Já segundo outros especialistas, ele é só uma merda. E é pra te interar nas alterações dessas leis e te deixar informado sobre quais crimes você pode ou não cometer, né mesmo, esse final de semana. Que lemos aqui esse projeto inteiro, de cabo a rabo, e vamos salientar algumas das principais mudanças. Vamos lá. Segundo o projeto, o aborto, que atualmente só é autorizado em casos de estupro e risco de morte pra mãe, também seria possível caso a mãe não tenha condições de cuidar do filho, ou caso o pai seja o dado do labela. Acho que aí eles vão abrir uma exceção. Abandono de animais também passaria a ser considerado crime com pena de quatro anos de prisão. Sua batata está assando, rapaz, a Alessandra Negrini, não pode abandonar animal desse jeito, né? Olha, aquele namorado, Jesus, o bullying também passaria a ser crime com a mesma pena de quatro anos de prisão. Portanto, aproveite pra aterrorizar e torturar psicologicamente seus colegas de classe agora, antes que seja tarde. É, gordo! Olha, gordo! Cuidado, gordo morre! Olha, ele infarta. Olha, plantar, comprar ou guardar drogas pra uso próprio seria legalizado. Mas o consumo de drogas perto de criança se tornaria crime. Então é isso, fumar maconha no Vaticano nunca mais. Porque além de ser pecado, é crime. E por fim, a perseguição obsessiva ou stalking se tornaria crime com pena de até seis anos. Ainda bem. Ainda bem, minha filha, porque tem um cara que me persegue. Aonde eu vou, ele vem atrás. Eu vou, ele vai. Você deve achar que é um parente meu. Mas não é. É um cara que me segue. E é o medo que eu passe. Eu não aguento mais. Tô andando, andando. Pai de pipoca. Putz, que saco. Do nada. Olha! Chega! Chega! Eu não vou dar autógrafo, louco! Isso aqui é só ordem de despejo. Faz oito meses que você não pagou aluguel. Foi revelado que em uma década o programa Video Show perdeu 30% da audiência. É, perde por um lado, mas ganha por outro, né? Porque Mocotó engordou quanto numa década? 120%? Então já compensou, né? A Comissão Especial da Câmara aprovou um aumento de 5% para 10% do PIB do país para a área da educação. Boa notícia. Escolas públicas que antes eram péssimas, agora vão ficar somente horríveis. Depois de divulgado que o crescimento da economia não deve passar de 2%, a presidente Dilma vai anunciar novas medidas para estimular o consumo, como baixar impostos do setor moveleiro, farmacêutico, têxtil e distribuir aquela fantástica fábrica de fraldas, com a qual você, dona de casa, pode ganhar até 2 mil reais por mês, aumentando o orçamento e ajudando o maridão. Ela é super prática! Na Fazenda 5, a ex-VJ Penélope afirmou em uma conversa sobre as provas de existência Gretchen é uma senhora, ela tem duas hérnias de disco. Penélope, uma senhora, se mais respeito, Gretchen é um gnomo de idade, com duas hérnias de disco. Não uma senhora! Vamos, por favor! Que absurdo, rapaz! Ai, que saudade que eu tava aqui nessa bancada! Isso é mais respeito, rapaz! Sabe, exigir respeito, falar com respeito dos artistas... Você pode falar de um gnomo assim? Sabe, é, é! Vamos lá, galera! Energia, muito gás, hein? Que maravilha! Agora eu voltei com força total, força total! Agora que eu voltei, tudo vai ser diferente! É mesmo? Vai, vambora! Você vai começar a fazer aquela natação pra melhorar a bronquite, não é mesmo? Não, mais pra frente eu vou fazer. Você vai fazer aquela cirurgia de olho pra tirar os óculos, né, pra corrigir? Não, eu tenho aflição. Uhum. É, o que vai ser diferente, então? Eu cortei as pontas! O apresentador mamífero e ex-desempregado, futuro desempregado Gilberto Barros, deu uma entrevista na qual falou sobre sua volta à TV e comentou sobre o seu tempo na geladeira da Band, com toda a sofisticação de um banheiro de rodoviária, o Gilberto disse. Abre aspas. Eu não guardo mágoa. O azar foi de quem fez isso. Fui pra Disney me refazer. Fecha aspas. Uma velha história, né? Que prestígio, não? Vou dizer. Até eu que amo lá, mas... Minha filha... Quem não vai pra Disney, né? Você tá na pior? Eu tô na Disney. Vamos pra lá se reinventar, não é mesmo? Claro. Foi demitido, hein? Rapaz, seu filho morreu, descobriu que sua esposa tem um peles, isso deve ser bem triste mesmo. Então você vai pra Disney se reinventar. Vai pra lá, rapaz. Todos os nossos sonhos podem ser alisados. Não é o lema? A vida é uma eterna brincadeira de criança. Cheia de magia e diversão, onde os sonhos não têm nem medo. Ah, fome de artifício. Papau, papau. Tá, enfim. Parece que durante seu processo de reinvenção, Gilberto causou confusão na Disney. As crianças chegavam e diziam, mamãe, mamãe, esse é o Epcot Center? A mãe falava, claro que não. Esse aqui é Gilberto Barros, o Epcot tá atrás dele. Difícil, né? E mesmo com esse contratempo, a viagem dele foi bacana, viu? Cheia de fantasia e ilusão. Porque na Disney, a gente volta a ser criança. A gente resgata toda a fé, todos os sonhos que a gente tem, quando a gente fecha os olhos. Calma, você não tá lá agora. Assim, olha, a gente já entendeu, então, tudo sobre o programa, sábado total, do Leão, que vai todo sábado, das duas às cinco ao ar, Gilberto se declarou muito animado e disse que a atração vai misturar jornalismo e entretenimento. E o que grita jornalismo mais alto do que quadros como prova do tudo d'água ou feijoada do Leão? E eu te dou a resposta. Nada. Nada? Nada. Feijoada do Leão. Se eu não perco. Com certeza ele tá dentro da panela, né? Saúde. Um relatório da ONU divulgado essa semana concluiu que cerca de 230 milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram algum tipo de droga em 2010. Seja maconha, cocaína, óxido, que mais que tem? Me ajuda. São tantas, rapaz. Estaci, estaci, êxtase. Nossa, mas aí, enfim, o número representa, eu represento, 5% da população mundial dessas pessoas que estão usando droga. Então vem! Vem pra festa. Vem você também! Você também! Vem ser feliz! Essa sou eu fingindo que tô louca. É assim que fica? Eu não sei. Nem eu. Eu não sei por que você tá perguntando. Então você passa pro de lá e pergunta. Olha, portanto, uma em cada 20 pessoas no mundo usa drogas. É, pra você ter uma ideia, pense nas 20 pessoas mais próximas de você, nesse exato momento. Pense agora. Agora, tente lembrar qual delas tem mais cara de usuário de drogas. A Penélula. Agora, veja essa pessoa, espanque ela e grite, você é drogado, você é drogado e denuncie pra polícia. Pra ver se ela cria vergonha na cara e para, né? Enfim, o relatório ainda revelou que uma em cada 100 mortes no mundo tá relacionada ao uso de drogas. Das 99 mortes, 99 mortes restantes, 3 são por doenças cardíacas e 96 são atropelados pelo Thor Batista. Legal, né? Enfim, inclusive... E usar droga agora, mentira. Vamos ver um vídeo que a gente... Nós mesmos estamos participando, não sei se a galera já viu aí, que é um assunto bem sério, de uma campanha contra o crack. É mesmo? Tá rolando em toda a TV. Eu participei? Nós dois. Não foi só você e o Tander? Não foi só você e o Tander. São os dois casais. Certeza? Tem absoluta. Então vamos ver. Vamos ver. Que casal jovem, interessante. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já falaram com seu filho sobre sexo? Desculpa, a gente não é... Casal de verdade. Já falaram com seu filho sobre poder crescer? Desculpa, a gente não é um casal. A gente só faz um programa. Já discutiram satanismo com o filho de vocês? Não, não tem filho de vocês. Mais uma vez. Você tem algum? Já falaram sobre travestis, né? Com o filho. O que que é, rapaz? Travestis, travestismo. Não, tem travesti, não tem filho também. Com profilia já foi assunto da família, né? Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo aqui? Já falaram sobre crack com o filho de vocês? Ah, isso sim. Sim, né? Sim. É, foi o que eu imaginava. Eu queria só pedir pra vocês que... O oficial de justiça tá logo ali, vai levar vocês em cana, tá? E o... A criança vai ficar comigo, sob minha guarda. Que criança? A de vocês. Mas a gente não tem filho. Sim, 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 é verdade. A gente vai ser preso. A gente não tem filho. Se Josias vai ficar, sob minha guarda. Uau! Quem diria, né? Que a gente não era viciado e depois foi preso, se tornou, não é mesmo? Uma coisa chata. Cadeia não melhora, rapaz. Saímos de lá, dois cracudos. A empresa americana Craft celebrou o orgulho gay em seu site, postando a imagem de um biscoito Oreo, recheado com as sete cores do arco-íris, o símbolo do movimento LGBT. A homenagem foi bem recebida pelo público gay, que se identifica com os biscoitos, pois, assim como eles, vivem sendo comidos. Uma pesquisa realizada pelo site Gazelle concluiu que 4% dos donos de iPhones já usaram aparelho durante sexo. Já os 96% restantes nunca fizeram sexo, porque estavam ocupados mexendo no iPhone. Especialistas em conservação concluíram essa semana que a gravura do rosto do Leonardo da Vinci, feita pelo artista no século XVI, está seriamente danificada por mofo e se deteriorando rapidamente, sem possibilidade de restauração. Como ouvido com a notícia, Dedé Santana, que passou pelo mesmo problema, mandou apoio à gravura. Primeiro ministro espanhol, Mariano Rajoy, pediu que a União Europeia tome medidas para estabilizar a economia da região, pois a Espanha não poderá se financiar por muito tempo. A situação da Espanha está tão ruim, rapaz, que a população está tendo que escolher se quer tchú ou se quer tchá, porque os dois não dá. Então, é isso. Era isso? Ah, foi isso que foi cortado da minha fala? Foi bom demais! Tchau, galera! Não comemora, tem mais um bloco. Então, rapaz... E aí, cadê o Thunder? É bom saber, né? Thunder, é o nosso correspondente, está por aí ainda, Thunder? Sim, sim, estou, estou aqui fazendo exercícios, tem gente que vai à academia, eu faço exercícios para outras finalidades. Aliás, Bento, você já fez o teste da toalha molhada? Já fez? Não sei como é que é esse teste. Depois eu explico, você tem que pegar uma toalha molhada bem grande e, bom, enfim... Mas o fato é que eu estou aqui no pompoarismo peniano ainda e é sensacional. Por exemplo, veja isso, veja isso, veja isso, ó... Mais uma, mais uma, mais uma... Olha a toalha, veio certinho na boca. Espera aí, uma bola do Thunder, não veio na minha boca nada, rapaz, se eu tapo aí com a mão. É verdade. Olha, parabéns, você ganhou um vale-brinde. Obrigado, obrigado. Uau, aí que truque, hein, rapaz. É. Que máximo. É grande, hein? Sim, eu ganhei muita mulher com isso. Tem mais alguma coisa para mostrar para a gente? A toalha molhada, mas eu acho que é melhor não mostrar no ar. Você não pode dormir sem saber que, entre boatos de que seria gay, John Travolta ganha beijo de mulher em evento. Você não pode dormir sem saber que Débora Seca agita a feira de calçados e acessórios em São Paulo. Você não pode dormir sem saber que Otávio Mesquita se fantasia de Buzz e tenta dividir o filho da Galisteu. Você não pode dormir sem saber que Bruno De Luca ganha programa de Balzaciano no Multishow. O mundo dos famosos. Rapaz, o pior é que eu peguei uma dessa bem na mão. A bola saiu disparada da... Tem uma textura como se fosse orgânica, rapaz. E agora, o furo do dia. Mel C, Mel B, vem amiga! Quem mais tem? A Emma, Jerry e Vitória. As Spice Girls se reuniram ontem em Londres para anunciar a estreia prevista para dezembro do musical Viva Forever, baseado nas músicas do grupo. E o espetáculo tem os mesmos produtores e os mesmos roteiristas do Mamma Mia. Ou seja, como vai ter viado nesse teatro. Sabe o Mamma Mia, aquele musical que tem as músicas baseadas no ABBA? Mamma Mia! Now I really know! Mama! Amiga! Toca aqui, toca aqui, pelo amor de Deus! Olha, para a coletiva de imprensa, o grupo escolheu a escadaria do hotel em que foi gravado o clipe Wannabe. Wannabe, my love! 16 anos atrás. E o Gareth é... Olha só! Scary, Baby, Posh, Sporty, Spice, mostrando que tem a mesma química e energia que antes, só que agora essa energia e química estão com Botox, né? Você lembrou de todas? Menos da Jerry! É minha predileta! É a ruiva com mecha loira, com as teta grandes. Não, não, eu não esqueci. Não, eu não falo dela. Ainda tenho minhas reservas em relação a Ginger ter deixado o grupo em 1998. E agora o furo lança o desafio para você aí de casa. Olhando bem para essa foto, você consegue descobrir qual das Spice compareceu ao evento somente para cumprir uma cláusula contratual? Vamos analisar? Melpi, Melci, Geri, Emma. Ou Victoria? Nossa, tá difícil. Acho que é a Karen. Ah, não, Karen é do Rouge. Eu confundo, são tão parecidos. Claro que é a Vitória. Tá com essa eterna cara de mal comida. E esse corpo de quem mal comeu. Ela é assim. Faz sentido, pois é. A vareta empinada. Olha, o que virou notícia na Inglaterra foi a pose da Vitória em todas as fotos, parecendo um totem ser a menor alegria de viver. É o que faz dela uma espécie até de Roberto Justus, inglês feminino anorexico. Anorexico. Inspirado nessas fotos, o Furo MTV lança o game. Tentando fazer a Vitória aberta sorrir. Vamos lá? Vamos contar umas piadas clássicas do Furo. Opa! E vamos ver a reação dela. Vamos lá. Ei, chega aí. Ei, Vitória. Ei, Vitória. Tudo bom? Sabe qual o nome da irmã travesti do Celso Russomano? Celso Russomona. Foi você que viu? Eu falei, vai lá então ou ela não viu? Foi eu, vai lá. Olha, então vamos lá. A minha vez, hein, Vitória. Sabe qual é o nome daquele cãozinho bêbado, salvo pelos bombeiros? João Cão na Brava. Acho que eu vou dar a mão para a Vitória. Agora vai, Vitória. Ei, Vitória. O Xalita está se candidatando pela segunda vez. Então será que ele é bicho, Xalita? Essa coisa corre que... E aquele Enem? Aquela prova cheia de erro, sabe do Enem? Diz que o Ministério da Educação estava Enem aí. Essa mulher é redutível. É, rapaz. É difícil, hein? A gente está gastando nosso material no ouro. Nosso ouro. Olha. Disparando poporismo no nosso ouro. Uma metralhadora de comédia. Só que está disparando tristeza. Roupa suja se lava em casa. Ou na lavanderia, ou no caso de família com a Cristina Rocha. Ou nem lava, sei lá, não me eis, que saco. É, rapaz. O que que é? Agora eu sou o que, guru? A gente é guru de lavar coisa. É a motivação para a tua vida. Fica lavando. Você compra aquela folhinha da Seixão Noiele, fevereiro, plante um pássaro, abraça um cadáver, sei lá. Vai Corinthians, é isso, a mensagem de hoje. Vai Corinthians. Você é hétero.